Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal. Família, eu quero já começar esse vídeo aqui respondendo alguns comentários do nosso último vídeo. Se você não viu, veja esse vídeo até para entender melhor o assunto e entender do que estamos falando, né? Mas eu vou dar um resumão aqui. No nosso último vídeo que você está vendo aí, nós falamos sobre a legalização do STF, fez as religiões afrodescendentes de sacrificar animais. Toda religião, deixei bem claro, toda religião deve ser respeitada e a nossa constituição deve continuar como é e ela garante que o Estado é laico. Você pode ter a religião que você quiser, tá certo? E desde o começo dos tempos que você pega lá na época do rei Davi, embora ele não deixasse ter dentro da cidade, aos redores tinha. E ele podia ir lá muito bem e exterminar se fosse o caso. E ele não fez isso porque Deus sempre fez questão que o homem tenha o livre-arbítrio, tenha o caminho de Deus e tem outros caminhos que você pode seguir. E ninguém deve se meter na escolha do outro irmão, tá certo? Essa é a minha posição, eu estou deixando isso aqui bem claro. Agora o que a gente está falando no outro vídeo e muita gente não entendeu, e a gente vai explicar isso aqui, é que estamos falando de legalizar uma prática que fere os direitos constitucionais. Muitos dos animais que são sacrificados, em quase 90% dos casos, não são, pelas próprias estatísticas, tá certo? Não são dos caras que sacrificam. Eles não sacrificam os próprios animais. Muitas vezes, gato, cachorro, eles pegam na rua, e às vezes acontece deles pegarem animais de outras pessoas e fazerem isso, sacrificarem. E o sacrifício, em boa parte dos casos, claro que não são todos, mas em boa parte, não vou dizer que é uma minoria, em boa parte mesmo, estou falando boa parte, Esses animais são sacrificados de forma cruel, torturando os bichos, arrancando pedaços com os bichos vivos e enfiando troços no bicho. Quer dizer, é uma crueldade imensa que fere os direitos dos animais, né? E ninguém, um ser humano ainda que não tivesse, a gente não ia gostar de saber disso, que isso acontece. Então, quando tem denúncias desse tipo, principalmente quando pegam animais domésticos que pertencem a outras pessoas, as pessoas vão e dão queixa. E agora, mesmo que aconteça isso, não vai acontecer mais nada, porque foi legalizado pelo STF. Então, veja o nosso vídeo. E aí eu quero responder algumas pessoas hipócritas, né, que vão lá no nosso vídeo e dizem Ah, seus cristãos hipócritas, vocês ficam falando disso, mas o Deus de vocês também pedia sacrifício. Aí você vê que a pessoa não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Deus nunca pediu sacrifício. Me prove, biblicamente, Deus pedindo sacrifício. A primeira vez que falaram para fazer sacrifício para Deus, ele disse Todas as coisas me pertencem. Como é que vocês vão me agradar com isso? Então, as pessoas ficaram tristes. As pessoas ficaram muito tristes. E eu vou dar um exemplo para vocês disso e explicar de maneira prática e simples, que é o meu trabalho aqui. Passar as informações da maneira mais simples e lá de nós possível, tá certo? Para que todo mundo entenda. Deus, quando viu a tristeza que o povo ficou, porque era uma coisa da cultura daquele povo. O jeito que eles tinham de agradar era fazendo esse sacrifício. Mas Deus não gostava disso. Deus não queria isso. Mas Deus viu a tristeza que as pessoas ficou e acabou dizendo Não, já que vocês querem fazer, então faça assim. E ensinou uma forma limpa, pura. E praticamente não é nenhum sacrifício. É preparar um prato. Como se o cara dissesse Oh, Davi, eu vou convidar você para almoçar. Imagina assim, imagina assim. Você diz Davi, vamos almoçar na minha casa? Eu digo, opa, vamos. Aí tu me pergunta Tu gosta de comer o que, Davi? Eu digo, faça uma buchada, macho. Que não é, vai. Uma buchada com enroladinho de tripa. É nóis. Pronto. Quem não comeu, sabe o que está perdendo. É uma delícia. Ou um prato de tanajura com farinha. Você me chamar para a sua casa Você vai fazer alguma coisa que eu goste. Então, com esses pratos, meu filho Eu vou estar na sua casa o tempo todo. Então, é mais ou menos isso. Deus não queria o sacrifício. Mas como as pessoas se sentiam obrigadas Elas queriam demonstrar um pouco do amor delas Essa era uma das formas de elas demonstrarem o amor Isso é no Velho Testamento Depois essa prática foi abolida E eu já digo também porquê Deus permitiu que assim fosse feito E deu instruções Você vê que tempera com azeite Ele dá todas as instruções ali Então não vem comparar não com essa bizarriça Que é tortura que os caras fazem Tá certo? Tortura E é por isso que eu disse Tem que ser investigado Não é ninguém tomar Agir por conta própria não Temos que respeitar a lei A democracia tem que ser respeitada E nós já temos belos exemplos aí do mundo O que dá um país sem democracia Então a democracia tem que ser respeitada E as leis tem que ser respeitadas A gente tem que agir democraticamente Então quando eu falo Até ainda pra vocês entenderem Esse meu raciocínio Do que eu tô explicando Imagina aí a posição de Deus, irmãos Como o pessoal do sítio Quem anda Eu tenho parentes Muito próximos Minha vó mesmo Mora lá na zona rural mesmo Lá dentro das brenhas E quem anda na zona rural Sabe Tá os inscritos aqui E vocês meus irmãos De fé e batalha Pra dizer se eu tô mentindo Quando você chega nessas zonas rurais Mais afastada mesmo da cidade Que é aquele povo lá de nós Eles A primeira coisa que eles fazem Quando pegam amizade com você É chamar pra você Tomar um copo d'água Tomar um cafezinho na casa deles Caso você não vá, irmão Eles se sentem realmente ofendidos Eles imaginam Que você tá com nojo deles Tá certo? Eles pensam isso Quem conhece gente realmente do interior Sabe que é assim que as coisas funcionam Se o cara lhe convida Não, vamos tomar um cafezinho lá em casa E você não vai Eles acabam se sentindo ofendidos Isso em quase 100% dos casos Então a gente nem quer tomar um café Mas vai em consideração ao cara Tá certo? Então se o povo não anda Aí por isso não sabe das coisas Eu me lembro também Quando eu era pequeno É... No dia dos pais Eu sempre gostava de dar um presente A meu pai Só que eu era criança Eu não trabalhava Eu não tinha dinheiro Eu precisava que ele me desse o dinheiro Pra eu comprar o presente pra ele E meu pai não queria o presente Mas ele me dava o dinheiro Pra eu comprar o presente pra ele Não porque ele queria o presente Se ele quisesse ele ia lá e comprava Mas ele me dava pra ver a minha alegria E isso um pai de carne e osso Falho como eu e você Como era meu pai Um ser humano falho Como todos nós Tem esse amor Tem esse carinho Essa consideração Imagine Deus Aí o cara vem criticar Deus Aí realmente Eu tenho que botar o cara no lugar dele Porque ele não entende nada de bíblia Não lê Se você lesse Eu li a bíblia como se fosse um gibi Sempre li a bíblia Quando eu era criança Então eu peguei ela De Gênesis a Apocalipse Sem decorar versículo Nada Saí entendendo a história Então ali tá muito claro Se o pessoal fizesse Ia ver lá Que Deus nunca pediu sacrifício Ele aceitou Porque ele viu que as pessoas Se o meu pai Percebeu a minha tristeza Se ele não me desse o dinheiro Pra eu comprar o presente pra ele Imagine Deus Que é o ser onipotente O ser que realmente Sábio Que nos criou Então é até ilógico O cara ainda vim criticar Então eu espero que eu tenha explicado bem De forma clara E agora família É a parte polêmica do vídeo Que eu tenho certeza Que esse vídeo não vai passar Eu tenho quase absoluta certeza Então mais uma vez Você que tá assistindo esse vídeo Você que tem canal aqui no Youtube Tem o seu canalzinho menor e tal Pode pegar esse vídeo E repostar Tá certo irmão? Eu sei que eles vão tirar Então eu vou postar mesmo Com o vídeo proibido Caso se você não estiver Vendo propaganda aí É porque foi proibido E outra coisa Deixa eu explicar como é que funciona isso Que tem uns caras me questionando Davi seu mercenário Você fica tirando os vídeos E dizendo que foi o Youtube Eu digo Meu Deus do céu O pessoal não tenta nem entender O que é que acontece O Youtube Viu com aquela política De dar strike nos canais Como antigamente ele fazia E metia logo o strike em você E tirava o vídeo Ele ficou muito queimado com vocês Vocês é quem manda irmão Se você não entrar aqui no Youtube Ou seja em qualquer plataforma Na mídia Seja o que for Se você não der bola Se você repugnar eles Eles vão quebrar Então eles viram que Quando o vídeo é tirado De uma forma arbitrária Eles ficavam muito mal A imagem deles ficava muito ruim Vocês iam lá na comunidade deles Mandavam e-mail Diziam que isso é um absurdo Que a plataforma tá ficando ruim Esse tipo de coisa Essas críticas Enchendo o servidor Então o que é que o Youtube fez? Ele criou esse novo sistema Que ele força o próprio criador a tirar E como é que ele faz isso? Ele sinaliza o vídeo Como não adequado Para todos os anunciantes A gente só perde a monetização Ok? E o vídeo continua lá O vídeo continua lá de boa Aí por que é que eu vou lá e tiro? Porque eles não passam para a gente De forma clara Mas nós Youtubers que conversamos Uns com os outros Pessoas que tem acesso A funcionários de lá Já deixaram claro Que o que acontece Eu também já percebi isso Já fiz os testes De fato é o que acontece Quando você deixa Quando você permanece Com esse conteúdo amarelo No seu canal Se vamos dizer assim Que seu canal era recomendado Dez vezes por dia Ficava lá De lado aí Vocês estão assistindo esse vídeo E de lado tem aí Recomendado Não tem Não tem isso aí agora Esse canal por exemplo Que está recomendado Ele está de boa Com o Youtube Se ele não tivesse de boa Ele não estaria aí recomendado Então o Youtube vai fazendo o que Se você Caso você deixa Permanecer os vídeos lá Amarelo Ele não recomenda Você deixar um vídeo Então vamos dizer Que ele recomendasse dez vezes Ele agora só vai recomendar sete vezes Aí tu bota mais outro vídeo Que ficou amarelo Ele só recomenda cinco Até o ponto meu amigo Que o cara só vai encontrar Teu canal Se ele botar o teu nome lá E adivinhar o conteúdo Que tu postou Nem inscrito Nem com o sininho ativado As notificações vão chegar Então se o nosso objetivo aqui É despertar mais e mais pessoas E o Youtube Tira a relevância do canal Por que é que eu vou Continuar fazendo o vídeo Me responda Então a gente explica isso aqui Aí vem as pessoas Que não entendem nada com nada E vem criticar Então irmão Antes de você criticar Procure entender as coisas Procure ver o que de fato acontece Pra você não falar bobagem Eu sei que é uma minoria família Eu peço até desculpa Pela maioria ter que ouvir isso Que não tem nada a ver Mas eu gosto de ser O mais transparente possível Aí os caras falam Ah mas olha a tua de propaganda Irmão é o único jeito De compensar Porque eu faço as vezes Três vídeos pra passar um É o único jeito Infelizmente De o conteúdo continuar Eu sou um cabavé Irmão Eu tenho que trabalhar Embora o objetivo Não seja ganhar dinheiro Mas se eu não tiver Nem a grana De continuar com o canal De manter ele no ar Isso dá despesa Irmão Exige equipamento Exige uma internet boa Existe um computador bom Existe câmera Exige luz Olha na minha cara A luz aparecendo aí Exige tudo isso Então se eu tiver que tirar Do meu bolso Deixar de dar um conforto Pra minha família Pra poder manter o canal Eu não vou fazer Já disse isso aqui Deixei isso bem claro Desde o começo Tô ganhando rios de dinheiro Tô Tanto que eu tenho Um Astra 2001 E um Vecta 99 Que é da minha esposa Isso é carro De quem ganha dinheiro Então irmão Eu sou o mais transparente possível Inclusive eu posto lá Os conteúdos lá Todo troncho Lá no outro canal Justamente pra você ver Como eu sou de verdade Eu não quero Que ninguém tenha uma surpresa Dá uma de santa aqui E por trás das câmeras Ser outra pessoa Você me encontrar pessoalmente Você vai dizer Esse bicho é essa merda Que ele aparece nos vídeos mesmo A mesma coisa Então família Agora voltando ao assunto Espero que eu tenha Respondido os comentários Esse vídeo vai ficar enorme É uma pena né Eu queria fazer menor Mas vai ser um vídeo grande mesmo Já de antemão Você pode postar esse vídeo Não precisa me pedir Pode pegar o vídeo E repostar Que eu sei que ele vai ser bloqueado Tenho quase certeza E pode postar Tá certo Ajuda aí A palavra a continuar Só se for possível Coloca os créditos do canal Mas também se não colocar Pode botar Tá certo A consciência é sua Eu não vou dar strike Do seu canal Por causa deste vídeo Tá certo Agora nós vamos entender Família Que o que muitas pessoas Falaram no último vídeo Pode ser Uma verdade Tá certo Nós sabemos que algumas seitas Mais uma vez Deixando bem claro Que nós respeitamos Todas as religiões Mas existem algumas seitas No meio Que tem doutrinas De sacrifícios E esses sacrifícios Aos poucos Querem chegar nos sacrifícios humanos Vocês sabem que no mundo Desaparece milhões de pessoas Sem explicação E muitas Já foi falado Isso em reportagem Vira e mexe Tá tocando no assunto É um assunto Que a mídia realmente Não gosta de falar Mas vira e mexe Aparece alguém denunciando Que muitas dessas pessoas Como o banqueiro Iluminati mesmo falou Muitas dessas pessoas Desaparecidas Vão parar Nesses rituais Tá certo Eu fiz outro documentário Aqui irmão Mas eu acho que não Tá não Era falando também Sobre o satanismo E a gente explicava lá O cara que já foi Mostrando o que você Tinha que fazer Para ser um presidente Eu vou procurar esse vídeo Se eu conseguir encontrar Eu reposto Caso eu não encontre Eu vou fazer de novo Vou tentar achar a matéria Que eu tinha juntado Para colocar É um documentário Internacional Muito top Eu até dublei ele É uma pena Que os meus vídeos Saia tudinho Irmão Mas era um vídeo topado Eu vou procurar ele Eu vou tentar repostar Você vai ver agora O que acontece na África É uma matéria da Rede Record Mais uma vez Vou mostrar ela na íntegra Os caras falaram Um monte de porcaria Lá no outro canal Que a gente é cristão doido Que não sei o que Que não sei o que Você vai ver Que o que a gente Tá falando aqui E o que a maioria Dos meus inscritos Por isso que eu tenho Muito orgulho De cada um de vocês A maioria desse conteúdo Aqui é feito por vocês Irmão Que me manda as dicas Que me manda a matéria E o que vocês falaram Nos comentários Isso era apenas Um avanço Para que se chegue Ao ponto de legalizar Outros sacrifícios Muito piores Tá certo O que vocês disseram Tem um fundo de razão sim E esse documentário Vai mostrar isso Então como o assunto Exige muita atenção E é pra lá de polêmico Pegue agora mesmo Suquinho de laranja Com um pão com mortadela Rolão E vamos iniciar O nosso quadro Uma prática Que aflige O coração da África O sacrifício de crianças Em rituais religiosos Dezenas de mortes Que escandalizam A imprensa mundial Nossos repórteres Cruzam o Oceano Atlântico E viajam mais de mil Quilômetros de carro Para desvendar um dos retratos Mais cruéis da violência humana Pela primeira vez Uma equipe de TV Da América Latina Investiga os mistérios Por trás de cerimônias Que prometem fortuna E poder Em troca da oferta De uma vida O que aconteceu Com este menino A gente vê o olhar De frustração dele De tristeza De horror E com esta criança Por que esta mulher Chora dia e noite Quem é o homem Que luta sozinho Contra os rituais macabros Que levam à morte Durante 30 dias De investigação Encontros de muita tensão Aqui fica o templo Da feitiçaria de Urbana E momentos em que Ficou impossível Não se emocionar Kambala Capital de Uganda Uma metrópole Cheia de contrastes Como a maioria Das grandes cidades brasileiras Do lado Bairros marcados Pela pobreza Do outro Grandes obras Que refletem O avanço da economia Uganda Fica no coração Da África Região leste Do continente Depois de décadas De atraso O país atravessa Um período Inédito De desenvolvimento Um país Em franca evolução Uma expansão Industrial gigantesca Mas a boa notícia Pode estar acompanhada De uma muito ruim O sacrifício De seres humanos Acredita-se Que debaixo De cada prédio Desse construído Há a cabeça De uma criança Nas manchetes Dos jornais Os registros Das atrocidades Corpos de crianças Mutilados Muitas vezes Decapitados Mas qual a fidelidade De crimes Tão bárbaros? E quem são as vítimas? Os que tiveram sorte De sobreviver Mal conseguem abrir a boca Para contar Quando tinha três anos Ele teve o pênis Cortado fora Para utilização Em sacrifício Dois anos atrás George apareceu Neste vídeo Produzido por uma jornalista Inglesa Ele estava ao lado Do pai E da tia O menino Sobidente E cheio de energia Sem a real noção Das consequências Que terá Para o resto Da vida A tia conta Que George Foi raptado Por um vizinho Numa cidade Perto de Kampala O autor do crime Foi condenado A 15 anos De prisão Ela começa A tirar a calça Do garoto Para mostrar O resultado Da castração Mas nós Preferimos Não revelar As marcas De tamanho E covardia Ele sofreu Várias cirurgias Os médicos Retiraram partes Do tecido Dos braços E das pernas Para a reconstrução Do pênis Dá um aperto No coração Da gente Também Olhar para ele De frente Assim Estamos na periferia De Kampala Um dos bairros Mais pobres Da capital Ruas Sem nome Casas Sem números A polícia Está investigando Aqui nessa comunidade Eles estão investigando O aparecimento De uma criança Nesta comunidade Os vizinhos todos Denunciaram Que essa criança Não faz parte Dessa região Por isso A polícia Está investigando Porque há Uma suspeita De que essa criança Teria sido sequestrada Para ser utilizada Em rituais De magia negra De feitiçaria Então a polícia Está perguntando Em cada lugarzinho Para descobrir Onde é essa casa Eles não podem Conversar com a gente Eles não têm autorização Para isso Eles só estão avisando A gente Que a casa É para cá E como a gente pode ver É uma região muito pobre Muito Os policiais Entram por uma viela E chegam até uma casa O chefe da polícia Diz que eles precisam entrar Dentro da casa Uma mulher está com uma criança No colo Os agentes Desconfiam Que o menino Não é filho do casal Ela e o homem Ouvem que deverão Ir até a delegacia E não discutem Nossa equipe Acompanha a saída Do grupo O menino Vai agarrado Ao homem Como saber Se ele é filho do casal Ou se foi raptado Para mais um ritual De bruxaria Os agentes Não autorizam Que nossa equipe Vá à delegacia E deixam no ar Muitas dúvidas Será que a criança Está mesmo em perigo Ou trata-se apenas De uma operação Para criar uma imagem Positiva da polícia Ao amanhecer Deixamos Kampala Em busca de respostas Seguimos na direção Contrária Da população Que acordou cedo Para trabalhar A gente percebe aqui Que tem uma população Muito grande De crianças Cada esquina Cada parte da cidade Você percebe As crianças As margens Das ruas de terra Do asfalto O tempo todo As casas simples Que a gente pode ver Muito simples De barro Muito pouco asfalto Por aqui Chegamos à casa De uma mulher Que faz rituais De feitiçaria Na entrada Uma placa Oferece vários serviços Entre eles Astrologia E tratamento À base De ervas Dentro da casa A mulher Atende um homem Que está Com problemas Financeiros Ela usa vários objetos E até animais Uma cerimônia Que dura Mais de uma hora A galinha É parte importante Do ritual Agora a mulher Atende outro cliente Ela passa uma substância No nariz dele O homem deita E logo começa a tremer A galinha vai ser sacrificada agora O sangue é passado Nas mãos Na cabeça E nos pés Da pessoa Ele pediu A prosperidade Ele pediu dinheiro Ele pediu poder Por isso o sacrifício Da galinha Mas em muitos casos Acontece o sacrifício De crianças Então a gente nem Imagina Nem quer imaginar Como é que tudo isso Funciona Mas ele Vai sair daqui Com o pedido feito E a promessa Da bruxa Que ele vai alcançar O sucesso Antes de partir Eu pergunto Se a mulher É curandeira Ou bruxa Ela responde Em dialeto Que não há diferença Entre curandeirismo E bruxaria Ou feitiçaria E explica Que usa os rituais Para entrar em contato Com os espíritos E por meio deles Ajudar os clientes E o que ela acha Do sacrifício De crianças Ela está dizendo Que nunca fez Sacrifício Com crianças Isso aí acontece Em Kampala Que é a capital Mas aqui Isso não acontece Será mesmo Que as crianças Que vivem longe Da capital Estão livres Do perigo? Uganda Já foi uma colônia inglesa Depois que se tornou Independente Em 1962 O país enfrentou Várias crises políticas E conflitos Sangrentos pelo poder Neste filme Que ganhou O Oscar De melhor ator Horst Whitaker Interpreta O ditador Idi Amin Dada Que governou Uganda Por quase uma década O Uganda Ama Amin O período Ficou marcado Pela violência Do regime Contra os opositores Um regime Ditatorial Em que estima-se Morreram Entre 300 E 500 Mil pessoas Assassinadas Esse é o cara Joseph Coney Em 2012 Uganda voltou Ao noticiário internacional Por causa deste vídeo Um dos mais vistos Até hoje Na história Da internet Trata-se de uma campanha Feita por uma ONG americana Para denunciar os crimes Praticados por este homem Joseph Coney Coney Líder de um exército Clandestino Em Uganda Coney é acusado De raptar Crianças E adolescentes Para atuar Como guerrilheiros Mas a campanha Levantou várias suspeitas Qual o destino Do dinheiro Arrecadado Via internet A pressão internacional Levou a união De nações africanas A formar uma tropa De 5 mil soldados De Uganda E países vizinhos Para caçar Coney Mas o fato É que a juventude Do país Enfrenta hoje Uma outra ameaça Cada vez mais Crescente E mais perigosa Nossa viagem Prossegue por estradas De terra No interior de Uganda Regiões que parecem Desertas Mas que concentram 8 de cada 10 habitantes Do país Muitos casos De sacrifício infantil Foram registrados Em locais como esses Vilarejos marcados Pela pobreza E pelo isolamento Estamos chegando Nesse vilarejo Aqui Há mais ou menos 30 minutos No centro de Sorote Para conhecer a história Do menino Francis De apenas 4 anos de idade Que é mais uma vítima Desses crimes Contra a humanidade Francis 4 anos Moro Crianças Provavelmente Irmãos Do Francis Esse aqui É o avô Francis brincava Sozinho No momento Em que desapareceu Quando a família Sentiu falta dele Já era tarde O corpo foi encontrado À noite Num matagal Sem arcada dentária E com os braços Quebrados O assassino Ainda retirou Alguns órgãos Do corpo do menino Todos aqui Acreditam Que Francis Foi vítima De sacrifício Nesse local Eles fizeram O túmulo Onde foi enterrado O Francis Assassinado Morto Em 30 de junho De 2007 Ele não conseguiu Fazer 4 anos de idade Mas quem pode ter cometido Tamanha barbárie Teria sido o próprio Feiticeiro Ou o matador Que agiu Sob encomenda O avô de Francis Ainda espera respostas Ele disse Que tinha um suspeito Que de onde foi encontrado O corpo do Francis Tinham pegadas Até uma casa E nessa casa Encontraram um homem Levaram pra interrogá-lo Só que Segundo a polícia Não provava nada Só interrogaram E não havia prova suficiente Pra condená-lo Pela morte Do pequeno Francis Gideon Quatro anos Morto Gideon era um menino saudável Ele tinha apenas quatro anos Quando foi morto E decapitado A poucos metros de casa O pai dele Santos Labeja É professor No terreno da família Em Sorote Funcionam a escola E a fundação Que reúne dados Sobre muitos casos De sacrifício infantil Em Uganda Parem de sacrificar crianças Agora É uma fundação Que tem o nome do filho dele Contra o sacrifício de crianças Aqui Aqui Uma imagem triste Uma criança Decapitada Santos Nos leva até o local Onde o filho foi raptado O assassino Estava bem aqui E o filho dele Veio vindo de lá Santos Conta que um rapaz estranho Convenceu o menino A ir com ele Até uma casa Não muito longe dali Lá O rapaz Decapitou Gideon E tentou retirar A arcada dentária dele Mas não teve tempo Os vizinhos Que saíram em busca do menino Tentaram linchar o assassino Mas ele foi salvo Pela polícia A mãe de Gideon Diz que a dor da família Só piorou Quando a identidade Do criminoso Foi revelada Ele é filho De um oficial militar Segundo ela O rapaz fugiu da cadeia E nunca mais foi visto Para a família Ficou a sensação De impunidade E injustiça A energia Que essa casa traz É de muita tristeza E que pelo jeito Não vai acabar nunca Santos conseguiu Transformar o sofrimento Em força Ele pesquisou Ele pesquisou E catalogou Ataques contra Crianças e adolescentes Desde 2006 O ano da morte De Gideon Foram 94 casos E pouquíssimos sobreviventes E pouquíssimos sobreviventes Os registros da fundação Gideon Trazem dados Assustadores Vários ataques Tiveram a participação De parentes das vítimas Até mesmo Dos próprios pais William 11 meses Sobrevivente Essa mulher afirma Que o filho de 11 meses Foi raptado por um tio Ela diz que conseguiu Salvar o bebê Quando o homem Começava a cortar A garganta da criança Mas o que explica O uso macabro De sangue E órgãos humanos Em rituais de bruxaria Para o professor Que teve o filho De quatro anos Assassinado A explicação Pode estar Numa pesquisa Que revelou Que dois Em cada dez Ugandenses Acreditam Em feitiçaria Os bruxos Incentivam A crença E aproveitam Para ganhar dinheiro Eles convencem Os clientes De que o sacrifício De meninos E meninas Traz sucesso Poder E riqueza Muitos habitantes De Kampala Acreditam Que um prédio Comercial Construído Sobre a cabeça De uma criança É garantia De bons negócios Na lista De crimes Levantados Por Santos Labeja Há o relato Assombroso De uma criança Enterrada Viva Na fundação De um prédio Os responsáveis Pela obra Nunca foram punidos Hoje vamos nos encontrar Depois de muita insistência Com um dos bruxos Mais conhecidos Do país Jumba Guyanessawa Ele também é conhecido Como o bruxo Jaja Segundo ele Aqui Fica o templo Da feitiçaria De Uganda Um assessor Do bruxo Nos orienta A lavar as mãos E a cabeça Para nos livrar Das impurezas Só então Temos acesso Ao jardim E ao altar Onde as pessoas Revelam seus problemas Antes de ter contato Com o bruxo Ebro É esse menino Aqui De 11 anos De idade Foi trazido Aqui pela mãe Dizem que ele está Com um espírito Ruim Dentro dele Que pelo que nós Entendemos Da medicina Normal É um ataque epilético Só que Aqui Eles não avaliam Dessa forma Nem a crença Da mãe Para a mãe O Ebro O Ebro De 11 anos Está com um mau Espírito Dentro dele Por isso Ele veio Para cá Para tentar Se curar E é o que a gente Vai mostrar daqui a pouco Enquanto esperamos O bruxo Dois assessores Falam sobre ele O cinegrafista Deixa a câmera ligada E registra a conversa Eles contam Que o bruxo É um homem Muito poderoso Que esta casa É protegida Pelo exército A mulher explica Djadja É amigo do presidente De Uganda E o Eric Aguta Museveni O homem que está No poder Desde 1986 E a pedido Do próprio presidente O bruxo Ajudou na campanha Que o reelegeu Para mais um período De governo O cinegrafista Pergunta Se essa ajuda Incluiu sacrifícios A mulher responde Fizemos tudo Tudo o que foi preciso Para que o presidente Fosse reeleito Chegou a hora De conhecer o bruxo Mais famoso De Uganda O homem Nos recebe Com um sorriso Dizendo que nós Somos muito bem vindos Aqui A fogueira Já foi acesa Já com todos Os colares Dele São muitos Ele vai trocar De roupa Agora São as roupas Que podem Ser utilizadas Aqui dentro Que funcionam Durante A feitiçaria Que ele faz Aqui dentro Desse espaço Durante a sessão O feiticeiro Nos pede Para depositar Dinheiro Junto às oferendas Cerca de 5 reais Em moeda local Em seguida Ele entra Numa espécie De transe Agora é a vez Do menino Abraham Aquele que a mãe Considera possuído Por maus espíritos O menino Também tem que Entregar dinheiro E logo É submetido A uma série De situações Estranhas São gestos Que poderiam Assustar Qualquer criança O bruxo Gospe no menino Mas o mais impressionante Vai acontecer Fora da cabana O menino Agora está Sem roupas E suporta Tudo em silêncio O ritual Prossegue Com ramos De plantas E raízes O feiticeiro Repete a ação Com uma galinha Viva Depois Mata a ave Com as mãos E mais uma vez Cospe no garoto A sessão Caminha para a etapa Mais importante Sem a presença Do bruxo O sacrifício De uma cabra O menino Fica frente a frente Com o animal E é forçado A ter o corpo Em contato Com o bicho Os assistentes Do bruxo Matam a cabra Com uma faca Uma cena Que nós preferimos Não mostrar Mas não há como Esconder o que acontece Em seguida O corpo do garoto É coberto Com o sangue Do animal Depois Envolvem o corpo Dele com uma Manta de fibra De árvore E completam O ritual Com uma tocha Com a cabra Deixa a gente Imagina quem Faz isso Com criança Jesus Qual o significado De todo Esse ritual O fediceiro Concorda Em dar entrevista Ele explica Em dialeto Que o menino Ficou doente Porque os pais Dele Deixaram De cultuar Os espíritos Dos antepassados E por que o sacrifício De animais O bruxo Diz que a galinha Foi para pedir perdão E a cabra Para amenizar A fúria dos espíritos E afastá-los Do menino Jaja Afirma Que o garoto Não está curado Ainda E os pais Dele Também devem Participar Dos rituais Para acertar As contas Com os espíritos Mas se os rituais Tem sangue De seres vivos Como evitar O sacrifício De seres humanos No final da conversa Ele mostra Um álbum Com fotos Da campanha Em que ajudou A reeleger O presidente De Uganda Mas esclarece Que o auxílio Foi só Com o pedido De votos Na opinião Dos que lutam De forma solitária Contra o sacrifício Infantil A reação Das autoridades De Uganda Está muito longe De atingir Resultados De acordo Com relatos Publicados Em jornais De Kampala Um morador Da zona rural Chegou a vender O sobrinho Por cerca De 11 mil reais Na capital O corpo De uma criança Pode custar Bem mais Até 50 mil reais Em todo o país Homens e mulheres Fantasiados De bruxos Seguem livres Para praticar Rituais macabros Feiticeiros Ou criminosos O criador Da fundação Gideon Afirma É preciso Chamar a atenção Para essa tragédia Quase invisível Aos olhos Da humanidade Evitar Tipo De seita Foi incentivada Se esse assunto Não for discutido De forma democrática Certo? Defendo isso aqui Não de forma Ilegal Não de forma Violenta Jamais Nós cidadãos Devemos tomar Alguma providência Contra isso O que nós devemos Exigir É dos nossos Legisladores Que olhem Para esse lado E comecem Realmente A olhar Para isso Com outros olhos Tirar esse viés De preconceito Esse assunto Tem que ser discutido Porque se isso For incentivado Vai ser um Deus nos acuda Meus irmãos Como é Lá Na África Onde as pessoas Tem as suas crianças Lá E não tem sossego Então Chega de palhaçada Eu espero que esse governo Pelo menos nessa parte Também Haja de forma correta Leve o assunto Coloque o assunto Em pauta Porque de fato É preciso fazer isso O quanto antes Tá bom irmãos Então essa é a nossa mensagem Eu peço que você que entendeu Por favor Compartilhe o vídeo Você que não entendeu Que não gostou Peço desculpas Por ter tomado o seu tempo Tá certo irmão Peço desculpas Tenho a humildade Para fazer isso E mais Aquele que gostou Faça parte de fato Dessa batalha Compartilhe Mostre para mais um amigo Traga mais um para cá Porque como eu já disse Eu não confio em número de inscritos Para mim Eu já disse Esse canal tem no máximo Aí 30 mil inscritos Porque o que vale É quem assiste Esse que se inscreve E some Não conta Tá certo Pra mim isso é só número Só faz inchar o canal O que vale É vocês que realmente assistem Que participam Que comentam Que estão junto aqui comigo Na batalha Essa é a minha intenção Então eu peço Então eu peço a você Meu irmão De fé e batalha Que compartilhe o vídeo Tá certo Então fiquem todos com Deus Que o nosso Arrucho Acompanhe e proteja Vocês e toda a família De vocês cada vez mais Nós nunca precisamos Tanto de Deus Como agora Realmente estamos Em tempos difíceis É o princípio das dores É o começo do fim E a gente precisa Estar unido com Deus E unidos com nós mesmos Tá certo família Vamos nos unir Vamos nos conscientizar De forma correta E democrática E assim Pelo menos Tornar as coisas Um pouco menos ruim Tá certo Então fiquem todos com Deus Um abraço E sempre Encarando o sobrenatural Tchau